Como fosse um bar que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer Que o mundo respirava mais se ela apertava assim Seu cole como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par, o vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda à noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins A CIDADE NO BRASIL Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer Que o mundo respirava mais se ela apertava assim Seu colo e como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um laço Eu copo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim Como um par O vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda à noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando a fumada ao som dos bandolins O vento e a madrugada ao som dos bandolins O vento e a madrugada ao som dos bandolins O vento e a madrugada ao som dos bandolins O vento e a madrugada ao som dos bandolins